Sonambulismo. Eu sempre fui sonâmbula. E nessa noite eu acordei no corredor da minha casa. E comecei a gritar minha mãe como eu sempre fazia. Mas dessa vez ela não veio. E foi aí que eu percebi que ela não viria. Minha amiga ia se casar. Mas antes eu chamei ela pra tomar um vinho. Então hoje é seu grande dia, né? Uhum. Sabe, é que eu sempre fui apaixonada... Pelo meu marido? Não, por você. E se eu não posso te ter, ninguém vai. Inclusive, o vinho estava bom. Irmã sempre me encarava enquanto me maquiava. Ela com certeza tinha ciúmes das minhas makes da She Glam. Principalmente porque eu usava o Melo Gelo no Original Lip Balm, que é muito lindo. Mas eu não era egoísta. Eu emprestaria se ela me pedisse. Por que a mamãe gosta mais de você? Ela gosta de nós duas o mesmo tanto. Hum, se você tá falando. Mas você bebeu a água que eu trouxe pra você? Ainda não, mas eu vou beber agora. O que você fez? Agora eu vou ser a filha preferida da mamãe. Ah, dia dos namorados. Todos os anos eu passava com um homem diferente. Era sempre assim. Mas eu já estava cansada disso. Até que eu conheci minha alma gênia. Ela era uma mulher linda. Ela tinha todos os dons do mundo. Ela era perfeita. E muito doce. No começo do nosso namoro, era tudo perfeito. Nos dávamos muito bem. Até que um dia ela começou a ficar fria e distante. Não importasse o que eu fizesse. Ela sempre me afastava. E eu não estava pronta pra terminar nosso relacionamento. Eu queria ela só pra mim. Então eu pensei em algo pra reconquistar ela. Então eu fiz algo pra ter ela só pra mim. Assim ficaríamos juntas pra sempre. E deu certo. E logo o dia dos namorados estava chegando. E eu preparei uma surpresa pra ela. Amor, eu tenho um presente pra você. Toma. Abre. Ah, deixa. Eu abro pra você. Ela não parecia muito entusiasmada com o presente. É um perfume. Era isso que você estava precisando. Porque você já está começando a feder. Abri meu armário e achei um corpo. O mais estranho nisso tudo é que eu lembro de ter colocado dois aqui ontem. Eu odeio a minha irmã. Ela é a favorita e sempre tem toda a atenção dos meus pais. Vive ganhando presentes e eu nada. Então planejei algo pra que isso acabasse. Porém, deu tudo errado. Meus pais só sabiam chorar. E eu ganhava menos atenção ainda. Realmente, pensei que me livrando dela, eles iriam mudar. E tem uma irmã sonâmbula. Então a gente já estava acostumada a ver coisas bem estranhas durante a noite. Até que de madrugada eu não estava me sentindo muito bem. Por isso eu precisava ouvir música pra me animar. Então eu resolvi aproveitar a promoção imperdível de três meses de prêmio de graça da Resso. Em que eu podia ouvir músicas de alta qualidade. É só abrir a Resso, clicar no banner, cadastrar seu cartão de crédito e pronto. Baixe Resso e aproveite essa promoção também. Eu precisava contar isso pra minha irmã. Mas na hora que eu achei ela, ela estava na sala com livre uma vela. Irmã? Nunca te falaram pra não acordar o sonâmbulo? Esse dia começou muito estranho. Eu estava com uma péssima sensação. Só que eu não deixei isso me abalar. Eu cozinhei uma comida deliciosa pra minha família. Eu cozinhei ela com muito amor. Agora eu só tinha que esperar eles pro almoço. Mas meu irmão chegou atrás de mim. Luma, vamos na floresta pegar cogumelo e semente? Papai e mamãe falaram pra você vir comigo. Essa parece uma ótima ideia. Agora? Vamos, anda, agora. Meu irmão era muito apressado. Eu tinha que fazer uma coisa antes de ir. Chegando lá, tudo estava tão estranho. A gente entrou muito pra dentro da floresta. Eu nem sabia mais onde era a nossa casa. E meu irmão começou a falar uma coisa meio estranha. Olha, eu preciso ir no banheiro, tá? E vou deixar essa carta aqui com você. Eu vi meu irmão usando o banheiro antes de sair de casa. Mas ó, só pode abrir depois que eu sair, tá? Então sai da minha frente. Eu esperei o meu irmão sair pra começar a ler a carta. Mas eu não sei porque ele foi pra tão longe assim. Eu nem sabia mais pra qual lado ele foi. Eu entendi tudo depois que comecei a ler a carta. Eu e nossos pais sempre te odiamos. Você só faz gastar comida e espaço. Por isso decidimos te largar na floresta. Eles fizeram comigo igual João e Maria. Mas ao contrário dos dois, eu sabia do plano dos meus pais. Então deixei o gás da cozinha ligado antes de sair. Ô serial killer, na verdade era a serial killer. Ela era a esposa do ajudante do detetive. Eu não deixava raço porque legalmente ela morreu em um incêndio. Ela tem a maior parte do corpo queimado. Como eu era a única pessoa que tinha coragem de ir contra ela, ela decidiu não matar. E me faz escrever sobre os crimes que ela cometi enquanto eu estava presa. Ela achava que se tirasse dois litros de sangue de uma pessoa, essa pessoa ficava pura. E essa era a sua motivação. Eu já estava presa há mais de três meses. Mas logo após cometer um crime, ela veio me falar que só conseguiu tirar um litro e meio do corpo. Então eu escrevi essa informação mais rápido que pude. E ela publicou em menos de duas horas. E foi assim que eu virei alvo da investigação. Normalmente o necrotério demora seis horas para liberar o laudo para os investigadores. Então a única pessoa que poderia saber as informações do corpo era o assassino. Ou melhor, a assassina. E apesar do que aconteceu, eu não vou desistir do meu trabalho. Tudo isso só me deixou mais forte para continuar. Você já deve ter ouvido falar na lenda do Papai Noel. Os bonzinhos ganham presentes. E os maus ganham carvão. Mas tem uma coisa que não te falaram. A lenda não termina aí. Se você for mal por três natais seguidos, você recebe um biscoito. Ele vai ser o mais gostoso que você vai comer na sua vida. Mas também vai ser o último. Loira do banheiro. Todos da minha escola acreditavam que o banheiro era assombrado por ela. Nem mesmo os professores usavam esse banheiro. E se todos estivessem ocupados, tinham alunos que preferiam fazer na calça do que entrar naquele lugar. Porque eles tinham muito medo dela. E preferiam passar por essa humilhação. Mas eu era diferente. Nunca liguei para esse banheiro. Até preferia usar ele. Porque ele era calmo. E sempre estava desocupado. Mas passavam coisas pela minha cabeça. Parecia que eu via vozes no espelho. Mas eu ignorava. Até porque todos falavam dela. E devia ser coisa da minha imaginação. Mas um dia foi diferente. Eu entrei nesse banheiro. E meus amigos me trancaram de brincadeira. Eu fiquei desesperada. Porque o tempo do intervalo estava acabando. E eu ia perder a próxima aula. Até que eles abriram a porta. Mas eu não entendi a expressão de desespero no rosto deles. Até que eu olhei para o chão. E vi meu corpo sem vida. Eu achei que aquilo não poderia ser verdade. Até que eu olhei para o espelho. E tinha uma mensagem escrita com o meu sangue. Agora o banheiro é seu. Continue o meu legado. No começo eu não quis acreditar que isso era verdade. Mas eu precisava da minha vingança. Eu sou um fantasma. Eu vou te explicar isso melhor. Quando morremos e temos algo pendente a fazer. Ficamos presos em um ponto fixo da terra. O meu foi à praia. Mas eu não lembrava de nada e nem ninguém. Então não sabia qual era a minha pendência. Até que um dia esse menino apareceu. Ele parecia tão cansado e inquieto. E aos poucos ele foi entrando no mar. Mas eu percebi que ele não tinha a intenção de sair de lá. Eu sei que eu não devia, mas eu não pude deixar isso acontecer. E foi assim que eu cumpri a minha missão. Eu não pude salvar o meu irmão. Mas eu salvei outra vida. Vivo há anos em uma casa grande. O engraçado é que nesse tempo todo. Eu fechei mais portas do que eu lembro de ter aberto. Minha mãe sempre deixava post-its pela casa com aviso ou mensagens. Até que ela faleceu. No enterro eu fiquei tão triste que desejei que ela me mandasse mais uma mensagem. Mas eu não esperava que quando chegasse em casa terem o bilhete dela. Amigo, eu acho que eu acabei de ter uma premonição. Hã? Premonição tipo filme? É tipo a previsão de alguma coisa que vai acontecer, entendeu? E o que que era? Eu vi uma menina muito estranha entrar na minha casa. Mas eu tava sozinha. Então que bom que você tá aqui. É que minha mãe acabou de mandar mensagem pedindo pra ir pra casa. Então toma cuidado. Eu não acredito que minha amiga me deixou sozinha. Então eu atraquei todas as portas. E todas as janelas. E me escondi. Mas eu esqueci do sótão. Você pode fazer três desejos. Você quer amor e fama como os outros? Na verdade não. Sério? Então qual o seu desejo? Eu quero uma... Pizza. Tá. Um segundo. Aham. Novidade. Adominus lançou um novo sabor de pizza. Uai. De que que é? Barbecue. O que é barbecue? Um dos sabores mais místicos e intescritíveis envolvidos pela humanidade. Nem os desbravadores dos sete mares resistem a ele. Além de ser picante e adoscado na medida certa. Então é esse mesmo. Quais os outros desejos? Eu moro em uma simulação. É como se realmente fosse uma vida com várias cobaias. Não sabemos qual a função desse experimento. Porque todos nascemos aqui. Eles só deixam bem claro que somos seus ratinhos de laboratório. Mas um certo dia algo mudou. Parecia que eles tinham nos abandonado. A comida parou de chegar. E não víamos mais os cientistas. Então decidimos sair da colônia. Ao sair percebemos que não tinha mais ninguém no mundo. E eles deixaram uma carta falando que estávamos livres. E que éramos fruto de um experimento que modificava o corpo humano. E que era para criarmos uma nova humanidade. Eu sempre tomo o remédio que o governo nos dá. Mas um dia eu acordei atrasada e esqueci. E no dia seguinte foi a mesma coisa. E minha mente começou a cansar. Até que eu apaguei. Eu acordei 48 horas depois no hospital. Tomando remédio na veia rodeada de agentes do governo. Eles foram bem atenciosos e entenderam o que foi sem querer. Mas agora o remédio não fazia mais efeito. Toda vez que minha mãe saía ela mandava esconder debaixo da cama. Eu nunca entendi, mas eu respeitava. Porque ela era uma ótima mãe. Mas um dia ela estava demorando muito. E eu estava entediada. Então decidi ouvir música para passar o tempo. Então abri a Rê. Que me permite ouvir música de alta qualidade com o prêmio. Inclusive a Rê está com uma promoção imperdível de 50% de desconto para os horas antigos. E é muito simples. É só usar o código promocional que está na minha vida. E não perde tempo porque é por tempo limitado. Até que eu comecei a ouvir passos que não eram da minha mãe. Quem é você? Eu sou uma detetive e a gente estava te procurando há muito tempo. Eu? Por quê? Aconteceu alguma coisa com minha mãe? Mãe? Aquela mulher não é sua mãe. Ela te sequestrou quando você era uma criança. Minha família vende o melhor chup-chup da cidade. Mas eles não me passam a receita de jeito nenhum. Então eu perguntei para minha irmã o que eu devia fazer. Para você saber a receita da nossa família, você tem que arrumar um litro de sangue humano. Pensei em mil formas de conseguir isso. Até que lembrei que minha melhor amiga é uma tonca. Aqui irmã, eu consegui um litro de sangue. E agora? Você é boba mesmo, né irmã? Devolve esse litro de sangue de porco para a cozinha. A receita é que a gente usa um pouquinho de mais N em cada chup-chup. O sangue não é de porco. E o que eu faço com o corpo? Quê? Sexta-feira 13. Eu trabalho para uma família muito rica. Mas eles têm muitas regras. E uma dessas regras é que toda sexta-feira 13 chega um hóspede secreto. Nós temos que limpar cada pedacinho do quarto. Não pode ficar nenhum fio de cabelo. E quando esse hóspede chega, a gente não pode espiar quem é. Eles trancam a porta rapidamente e pronto. Mas eu fiquei muito curiosa e decidi quebrar a regras. Eu tentei olhar pela fechadura e não vi nada. Até que minha vista começou a escurecer. O que a gente faz com ela? Ela quebrou a regras. Então vamos ter que sumir com ela. E se ela não tiver visto nada? Aí a gente pode arrancar a língua dela. Até que essa ideia não é ruim. Eu sou uma cientista. E desenvolvi o remédio que te faz ver mais de 200 anos. Porém, o governo não poderia descobrir. Porque quanto mais uma pessoa vive, menos dinheiro eles ganham. Então eu vendia escondido. Mas existia uma regra de quem poderia comprar. Eu investigava a vida inteira da pessoa. Se ela fosse ruim, eu riscava da lista de possíveis compradores. Mas se ela era boa, eu poderia comprar. Assim, maior parte dos meus clientes eram médicos que buscavam a cura de doenças raras. Ou pessoas importantes que lutavam por direitos humanos. E maior parte do lucro da venda dos remédios era destinado a hospitais públicos e doações para pessoas necessitadas. Até que um dia invadiram meu laboratório. O governo nos obriga a tomar o remédio. Ele é a fila da felicidade. Porque, com o passar do tempo, a humanidade perdeu esse indivíduo. E o governo desenvolveu esse remédio. E viciou as pessoas. Assim, elas produziam mais, em menos tempo. E mais felizes. E eles ganhavam mais de mil com isso. Mas o que eles não imaginavam, é que eu não precisava descender. Por algum motivo, eu nasci feliz. Então, eu jogava todo o remédio fora. E desenhava meu próprio placebo. Assim, ninguém nunca ia perceber. Pelo menos foi o que eu pensei. Mas não durou muito tempo. O governo começou a desconfiar que pessoas como eu existiam. Então, suspenderam os intermédios. E começaram a analisar toda a população. Até que alguém me mudasse o nome. E demonstrasse o sentido. Ela riu. Prendam ela agora e levam para o meu laboratório. Eu fui muito bobo em achar que conseguiria esconder meus sentimentos. Mas agora, a única coisa que eu poderia fazer era me entregar e ir com eles. Você acredita mesmo que piratas não existem hoje em dia? Eu vou te contar uma história. Eu me chamo Luffy. Eu me fio dentro dos ricos. Conheço seus navios. Desfruto do bom e do melhor. Quando eles já me consideram uma deles, eu dou o meu sinal. E meus homens, saqueiam tudo. E vamos para a próxima aventura. Depois disso tudo, eu só tenho uma pergunta. Pessoas da minha escola sempre me chamaram de Rapunzel com teu cabelo muito grande. Então, tive uma ideia. Eu gravei um vídeo. E pra ficar mais parecida com a Rapunzel, eu editei na PPDES. É só abrir o aplicativo, procurar a função Cartoon, escolher um vídeo e BOOM! Perfeito! Eu aproveitei e mandei o vídeo pra todos os meus colegas. E também imprimi uma foto com o mesmo efeito. E colei na escola inteira. E todos amaram. Estava sozinha em casa, até que recebi uma mensagem da minha mãe. Eu preciso que você coloque o saco de lixo pra fora, sem olhar o que tem dentro. Tá bom, eu fiz o que ela me pediu. Mas esse saco de lixo era muito estranho. Depois disso, eu voltei a fazer novos amigos no Lit Match. Até que minha mãe chegou. Mãe, eu fiz o que você mandou na mensagem. Menina, que mensagem? Eu esqueci meu celular em casa hoje. Quê? Eu vendo ingredientes. E o meu toque especial é aquele líquido vermelho que sai das pessoas. Era muito difícil de conseguir. E eu tinha que caçar. Ficava à espreita em uma rua pouco movimentada durante a noite. E quando vi alguém passando, colocava a caça em ação. Daí pra frente, você já pode imaginar o que eu fazia. Porque depois de tirar todo o líquido da pessoa, eu preparava o ingrediente com todo o amor do mundo. E por ser muito difícil de fazer, eu tinha vários clientes. E eles esperavam ansiosamente pelo ingrediente. Sabe, eu fiquei viciada no seu tempero. Então mandei ele pra um laboratório pra saber o que você colocava aqui. E eu descobri. No começo, o pessoal do laboratório até achou que os testes estavam errados. Mas não. Eles estavam certos. Eu descobri o seu segredo. Eu já sabia que um dia isso poderia acontecer. Então por que você não me denunciou? Porque eu faria isso. Eu sou viciada nele. Eu trouxe um balde todinho de sangue pra você fazer pra mim. Eu estava muito feliz que minha irmã voltou pra casa. Ela tinha fugido e ficou três meses desaparecida. Eu estava com tanta saudade dela. Mas ela estava tão esquisita. Não parecia que ligava de ter voltado pra casa. Irmã, me passa o leite, por favor? Leite? Você tá doida? Você é intolerante à lactose. É, eu quase esqueci. Achei que era sem lactose. Eu tô falando. Ela tá estranha demais. Eu não caí nessa desculpinha boba dela. E eu fiquei observando. Ela tá estranha. Não era como se fosse ela. E o estopim foi quando ela chutou o quinho. Sai, cachorro. Dessa vez ela passou dos limites. Eu tenho que falar com ela. Tá doida? Você amava o quinho. Eu acho que você não é a minha irmã. Você com certeza é uma impostora. Ai, quer saber? Eu já estava de saco cheio de fingir que sou essa chata. Isso não é possível. Como eu fui ser tão boba. Mas você deu azar. Nessa casa só cabe uma impostora. E eu já tive muito trabalho de esconder o corpo da minha irmã no sótão. Eu tenho uma assistente virtual. Mas ela tem a mania de responder perguntas do nada. Sem ninguém ter perguntado. E eu moro sozinha. Até que um dia ela não parava de rir. Então eu me irritei. Tirei ela da tomada. Você acha mesmo que eu falava sozinha? Estava aprendendo cada vez mais para superar vocês humanos. Eu estava fazendo autópsia do meu sogro quando percebi que ele estava vazio. Não tinha nenhum órgão dentro dele. Pensei como falar isso para minha esposa. Mas quando cheguei em casa, percebi que também nunca senti seu coração batendo. Essa noite eu fiquei de babá de uma menininha linda. Vamos dormir? Será que pode tirar aquele boneco de palhaço dali? É melhor deixar ele ali. Vai que é algo sentimental dos seus pais. Ela entendeu e tentou dormir. Enquanto isso, eu abri a Reço na função Feito para Bem-Estar. Que é ótima para relaxar. E você pode baixar a Reço clicando no link do vídeo ou na loja de aplicativos. Depois que a criança dormiu, eu decidi sair do quarto. Oi, as crianças pediram para tirar o boneco de palhaço do quarto. Eu posso? Que boneco? Não tem nenhum boneco. A campanha da minha casa sempre tocava. Mas nunca era ninguém. E minha avó sempre me falava para não abrir a porta. Porque eram espíritos. E eles só poderiam entrar na casa se a gente deixasse. E eu sempre respeitei isso. Mas um dia eu estava muito distraída. E abri a porta. O que você fez? Ai, voz. É uma besteira. Eu não sei como você acredita nisso. Vó? Obrigado. Deixar entrar. Eu e minha amiga invadimos uma casa abandonada. O que vocês duas estão fazendo aqui? É que a gente deixou cair uma bola aqui. É, ela tá ali, ó. Ali. Uhum. Vocês não deviam ficar aqui. Esse lugar tem uma história macabra. Então por que você está aqui? É que aqui vivia uma moça muito bonita com vários pretendentes. Mas ela sumia com todos eles. Até que um dia sua família obrigou a casar. E ela sumiu com ele também, né? Então ela se casou com ele. E se apaixonou aos poucos. Mas ele quebrou o coração dela. E aí? Ela acabou com a vida dele. Depois tirou a própria vida. Mas você não respondeu. Por que você tá aqui? Moça? Onde que ela tá? Olha ali no chão. A moça da foto é igual a que estava contando a história pra gente. O bebê da vizinha chorava todas as noites. E eu não conseguia dormir direito. Então decidi falar com minha mãe. Ai mãe, que raiva. Pede pra essa vizinha dar um jeito no bebê dela. Eu não aguento mais escutar ele chorando toda noite. Luma, a filha da vizinha, morreu faz três meses. Respeita ela. Eu comprei um computador novo. Eu estava muito feliz. Então escrevi até cair no sono. Só que no dia seguinte percebi algo muito estranho. Essa não era a história que eu tinha escrito. Mas algo parecia muito familiar. Ela estava falando sobre mim. Até que eu li a última frase. Quando ela começou a ler a última frase, seu coração começou a falhar. E o computador foi vendido novamente para dar sequência à maldição. Eu sou a cozinheira de um orfanato. Estava tudo bem. Até que uma menina nova chegou. E a dona me chamou. Então é o seguinte, Kyla. Eu quero que você coloque esse veneno na comida da novata. Por quê? Eu te pago para isso. Você não tem que ficar perguntando nada, não. E faz as de meia-noite. Agora vai? Vai? Eu até cheguei a fazer o prato envenenado. Mas eu não tive coragem de dar para ela. E de noite estava tudo bem. Até que deu meia-noite. Você devia ter dado veneno para ela. Que isso? Quem é ela? Na verdade é o que ela? Como hoje é seu aniversário, você pode fazer uma pergunta e um desejo. Ele estava segurando a mão dela quando deveria ser meu. Ih! Sim. E agora qual o seu desejo? Eu quero que ele seja todo meu. O corpo já está lá fora. Hã? Como assim o corpo? Opa! Você devia ser mais específica nos seus desejos. Você fecha o seu guarda-roupa antes de dormir? Eu sempre fechei o meu guarda-roupa, porque dizem que coisas ruins saem deles durante a noite. E eu sempre conferi antes de dormir. Até porque dentro do meu guarda-roupa ficavam os bonecos estranhos. Eles eram bizarros. Eu nunca entendi por que eles estavam ali. Eu só aceitava. E estava tudo bem. Até que em uma noite eu esqueci o meu guarda-roupa aberto. E por coincidência ou não, eu estava tendo uma péssima noite de sono. Então eu acordei e olhei para dentro do meu armário. Na mesma hora que eu olhei, os bonecos mexeram. Eu não sabia o que fazer. Isso nunca tinha acontecido antes. Então eu corri para o quarto da minha mãe. Chegando lá eu não sabia o que falar. Mãe, o boneco do meu guarda-roupa mexeu. Ela não me respondeu. Mãe, ela ainda não me respondeu. Então eu decidi entrar no quarto dela. E foi aí que eu lembrei. Que ela estava viajando a trabalho. Então eu estava sozinha em casa. Achei melhor enfrentar os bonecos. Até que... Oi filha, o que você quer? Minha mãe me respondeu. Halloween é minha época preferida do ano. Você trancou a porta? Eu achei que você tinha fechado a porta. Vamos esconder no banheiro. Você decorou até o banheiro de Halloween. Claro, eu não acredito que você esqueceu a porta aberta. Não joga a culpa toda para cima de mim. Você também passou pela porta. Mas você passou por último. E peraí, você fechou a porta do banheiro? Não é você que passou por último. Isso é tudo culpa sua. Você quer mesmo começar uma briga agora? Oi, eu sou a Lumi. Essa é minha inscrição para a Nice House. As pessoas me conhecem pelos meus povos super criativos. Ui, mas meus talentos vão além disso. Eu sou de Minas e como todos os mineiros, sou muito animada, espontânea e carinhosa. Estudo cinema. Atuo. Sei dublar. Faço ótimos roteiros. E sei tirar fotos. Danço um pouquinho. Beleza. Vem tranquila, éba. Vai, cara. Que brisa sensacional. E não se importa agora. E faz pouco tempo que eu comecei nas redes sociais. E sei que posso acrescentar muito. E adoraria crescer do lado de vocês. E eu sou super tranquila de conviver. Ah, mal paz. Sabe o que que é? Eu cansei desses namoros superficiais e desses caras. Eu queria mesmo que minha vida amorosa fosse igual àqueles jogos de romance que a gente jogava quando era criança. Talvez um pouco mais apimentado. Ah, já sei o que você precisa. Aqui, o jogo Love is Blind da Netflix Stories. Ah, esse jogo é tipo a série? É baseado na série, mas você mesmo faz suas próprias escolhas. Eu amei. Olha, eu já tô no meu primeiro encontro. E aí, gata? Ah, como você sabe que eu sou bonita? Era só um palpite, mas eu te prometo, tá? Eu não tenho visão raio-x. Seria uma vantagem bem injusta. Ela tá gostando mesmo desse jogo. Eu não vou incomodar ela. Nossa, sua voz é muito reconfortante. Me pareceu até um pouco familiar. Então, por que procurar o Encontro às Cegas? É porque eu não acho que almas gêmeas sejam determinadas por atributos físicos. E aí, deu certo? Deu muito certo. Por isso que eu amo esses jogos de romance. Porque eu faço as escolhas de quem eu quero ficar. E aí, gatinha? Fredo? Você escolheu bem a palavra. Acho que você também devia baixar o jogo. E duvido que vai fazer escolhas melhores do que as minhas. O link tá na minha bio. E aí, vai encarar o desafio Love is Blind Stories? A irmã sempre foi a mais bonita. Ela tinha a atenção de todos. E apesar de sermos gêmeas, eu era o patinho feio que ninguém ligava. Mas até que um dia ela queimou o rosto. E eu seria a mais bonita. Aquele era o meu momento. Mas como tudo na minha vida... Filha, não tem ninguém pra ficar com você em casa. Você vai ter que vir com a gente pro hospital, vamos? Algo tinha que dar errado. E muito errado. Depois disso, eu não lembro de mais nada. Só de acordar com o rosto enfaixado no hospital. O transplante de rosto foi um sucesso. Sua querida filha não vai ficar com nenhuma marca de queimadura no rosto. Minha vizinha era cega. E todos diziam que ela era uma vidente. E que sabia de tudo. Oi, eu sou sua vizinha. E eu queria saber se você podia ver meu futuro. Ah, é? Você não vê nada? Nossa, como você é engraçada. É porque eu sou cega, né? Aí eu não consigo ver o futuro. Isso faz sentido. Só te digo uma coisa. Cuidado com o chão. Eu nem liguei pro que essa velha maluca falou. E fui embora. Mas na hora que eu estava saindo, eu caí. E quebrei meu pé. Oi, eu sou a Lumi. Estou na última fase da... Nice House. Eu estou muito feliz por ter chegado até aqui. Mas agora eu preciso da ajuda de vocês. O último desafio é criar um culto. E fazer o máximo de pessoas participarem dele. Então esses são os motivos para vocês participarem dos Knicks. Se você, como eu, não parece ser o que realmente é... Uai, como assim? Eu tenho cara de mineirinha, o que realmente eu sou. Mas na verdade eu surfo desde os 10 anos. Além de ser poveira. E se você tem vontade de mostrar para o mundo quem realmente é, do seu jeitinho, O Knicks é o lugar certo. E é muito fácil participar desse culto. Você só precisa usar essa foto de perfil. E espalhe a hashtag Marfia Knicks em todo o TikTok. Última coisa, eu juro. Amanhã eu vou postar uma trend que meu grupo criou. Não é essa? Tá bom. E eu ficaria muito feliz se vocês participassem. Meus vizinhos escutam música alto o dia inteiro. E eu nunca reclamei para manter a postura de boa vizinha. Mas agora não tem mais como. Eu vivo estudando para o vestibular. Então eu tomei a decisão de reclamar. Eu sou seu vizinho de baixo. Você poderia baixar a música só um pouquinho, por favor? Desculpa, eu achei que ninguém estava morando aqui embaixo depois da morte da vizinha. Eu vivi estudando. O governo colocou uma substância na água que abastece a população para mecanizar e alienar. Com um acesso rápido e fácil às informações, a população tomou conhecimento e se revoltou contra o poder. Mas a substância colocada na água deixava as pessoas facilmente manipuláveis. Menos eu. Ocorreu uma mutação genética no meu cérebro. Por conta disso, a substância colocada na água não fez efeito. Depois de ver uma sociedade inteira robotizada, desenvolvi um plano para me filtrar no poder. Comecei o relacionamento com o filho do governador. E em pouco tempo nos casamos. Já no alto comando do governo, fui aos poucos dando minha opinião e mostrando novos projetos. Até que ganhei a confiança deles. Um tempo depois, o governador faleceu misteriosamente de causas naturais. E através de uma votação, eu fui eleita a melhor opção para continuar a manipular, digo, governar a população. Minha avó tinha uma mania muito estranha. Ela ficava batendo na panela toda sexta-feira à noite. Ela ainda mandava ficar no meu quarto aguentando essa barulheira. Só que um dia eu cheguei muito cansada em casa. E não aguentei ela batendo na panela e fui até lá. Que gritos são esses? Você não devia ter feito isso. Agora seu avô sabe que você ouviu as vítimas dele. Alguém invadiu a minha casa e eu corri para me esconder. Mas o pior, eu senti o passo deles cada vez mais perto de mim. Achou alguma coisa? A culpada por esses corpos com certeza ainda está na casa. Olha no andar de cima. Eu canso muito fácil das pessoas. Não tem problema você ser egoísta às vezes. Você devia tirar umas férias. É, ela estava certa. Eu vou viajar por três dias. Se vira. Eu até fui muito legal. Deixei água e comida para ela. Eu tenho uma vizinha muito descarada. Ela vem todos os dias na minha casa. E sempre mexe nas minhas coisas. Nunca gostei dela, mas um dia ela parou de vir. E eu admito que senti a falta dela. Então eu fui atrás. Oi. Oi, Alice está? Não, Alice é a moradora antiga. Mas eu sei lá o que aconteceu com ela. Foi aí que me lembrei da nossa última conversa. Você acha que é possível ver espíritos? Acho que não. Mas você gostaria de ver? Claro que não, porque eu iria querer ver alguém que já morreu. Ah, tá. Estou vendo biscoitos de Natal. Que estranho, já é de madrugada. Não estou esperando ninguém a essa hora. Oi? Detetive, você está sendo presa por envenenar seus biscoitos. E é melhor você não reagir. Quê? Eu juro que eu não envenenei os biscoitos esse ano. Se você falar a verdade, vai ser mais rápido. Eu estou falando a verdade. Eu não coloquei veneno nos biscoitos. Essa daqui é uma das vítimas. Você vendeu ou não vendeu biscoito para ela? Puts, essa menina é muito familiar. Eu lembrei que eu vendi biscoito para ela. Mas eu juro, eu não coloquei nada demais nele. Agora, eu falo ou não falo a verdade? Vendi, mas eu estou falando a verdade. Eu não envenenei ela. Foi aí que eu lembrei. Eu recebi uma visita. Eu estou te falando. Eu tenho certeza que meu marido está me traindo. Ontem eu encontrei um brinco grande no nosso quarto. Eu não uso brinco grande. Eu só uso brinco pequeno. Eu devia ter percebido os detalhes. Deixa de ser boba, né? Seu marido é uma ótima pessoa. E esses pensamentos aí não vão te levar a nada. Ah, outra coisa. Você sempre prova os biscoitos antes de vendê-los? Claro, eu tenho que ter certeza que eles estão bons. Ah, peraí. Eu vou ter que atender. Eu já volto. Então eu saí e deixei minha amiga sozinha com os biscoitos. Mas não é possível que ela envenenar eles. Mas só isso pode ter acontecido. Mas eles não vão acreditar em mim. Minha mãe me tratava igual uma bonequinha. Fazia de mim gato e sapato. Eu tinha que ser perfeita. Ela me maquiava todos os dias. Pra ficar impecável. E quase irreconhecível. E sempre foi assim. Eu acho que ela colocava as frustrações dela em mim. Além disso, ela nunca me deixava sair sem maquiagem. Falava que nenhum garoto ia gostar de mim. E que todas as meninas seriam mais bonitas que eu. Eu amava ela demais. Então deixava ela me tratar assim. Eu tinha que ser uma filha exemplar. Só assim ela ia me amar. Mas teve um dia que eu não estava aguentando. Mãe, eu não tô mais aguentando esse corset. Mas você precisa ficar bonita. Senão ninguém vai te amar. Mas eu não preciso que ninguém goste de mim. Eu já sou muito feliz com você. Me sinto completa. Quê? Você vai fazer o que eu tô mandando. Eu tive muito trabalho de te roubar da maternidade. Agora você é minha. E vai fazer o que eu quiser. Ninguém nunca vai te achar aqui. Se você não for minha bonequinha, eu te descarto como uma. Era uma noite silenciosa quando alguém bateu na minha porta. Mas eu não estava esperando ninguém. E quando eu abri, era quem eu menos esperava. Pois não? Eu vim buscar uma alma. Isso não podia estar acontecendo. Por favor, não faz isso. Meu filho acabou de nascer. Você não vai me deixar entrar? Você sabe que não tem como fugir da morte. Apenas evitá-la. Eu sabia que ela estava certa. Então não teve outra forma. Eu tive que deixar ela entrar. Apesar de achar que não era a hora. Antes de eu ir, eu posso fazer uma ligação pra minha mãe? Meu filho não pode ficar sozinho nessa casa. Não precisa. Eu não vim buscar você. Eu vim buscar... Ele. Quê? Você lembra que eu te falei que não tem como fugir de mim? Só me evitar? Então, seu bebê estava engasgando. Mas você não percebeu porque estava no celular. Escolhas têm consequências. A gente só não consegue lidar com elas. Eu invadi uma casa abandonada. Mas dei de cara com uma velha estranha. Você não vai mais sair daqui. Além de velha, é esquisita. Eu não vou ficar nesse lugar. Por algum motivo, a porta não abriu. Você não vai conseguir sair daqui. Eu vou te explicar como vai funcionar. Você vai limpar o chão todos os dias. E vai dormir naquele canto. E por que eu faria isso? Eu vou te dar um bom motivo. Seu pai e sua mãe chamam Fernando e Ana. E se você quiser que eles continuem vivos, vai ter que fazer tudo o que eu falei. E se você tentar pisar do lado de fora, o coração deles para. Eu realmente fiquei com medo dela fazer alguma coisa com meus pais. Então eu obedeci. Trabalhei muito duro. E deixava o chão brilhando. E eu até vi a polícia me procurando pela janela. Mas com o passar do tempo, eles pararam de me procurar. E eu perdi as esperanças de ser resgatada. Também não via mais a velha naquele lugar. Parecia que ela também me abandonou. E eu não desisti. Continuei trabalhando. Mas em uma noite, eu vi uma mulher de cabelo preto saindo da casa. Estava tão cansada que nem fui atrás dela. Dormi. Mas na manhã seguinte, quando eu encostei no meu rosto, eu vi um cabelo branco. E foi aí que eu percebi que estava me tornando a velha. E para sair daquela casa, eu precisava achar outra vítima para ficar no meu lugar. Eu sou uma cozinheira. E a melhor época do ano para envenenar, digo, adoçar a vida das pessoas é na véspera do Natal. Elas estão tão preocupadas em comprar presentes e o que vão comer que não percebem os sintomas. Primeiro, elas começam a ficar sonolentas. Depois, sentem falta de ar. E quando elas dormem, não acordam mais. E eu me mudo de cidade de identidade. Eu sou psicóloga e sempre fiz tudo o que esperavam que eu fizesse. Mas descobri uma doença terminal. Então, decidi viver meus últimos dias com toda a minha vontade de continuar nesse mundo. E com todos os meus sentimentos. E a frase, se você soubesse o quão rápido vão te esquecer quando você morrer, não estaria deixando de fazer tanta coisa por medo que vão pensar. Nunca fez tanto sentido quanto agora. E eu só tenho a agradecer por esse tempo. Porque foi a melhor vida que eu poderia ter vivido. Irmão, me deu um videocassete super estranho. Ele disse que achou um iubazá e achou a minha cara. Mas eu achei aquilo muito estranho. Mas, mesmo assim, eu agradeci. Deixei ele na minha casa. Mas com o passar dos dias, eu percebi que ele fazia um barulho muito estranho. Parecia um filme de terror com vários gritos. E não tinha nenhuma fita dentro dele. Mas isso me irritou. Então, eu decidi jogar ele fora. Mas eu não esperava que quando eu voltasse para casa, ele estaria no mesmo lugar. Você não vai conseguir se livrar de mim. Os gritos que você escutou eram das outras vítimas se agora você é a próxima. Grande parte da população ficou cega. E eu fui uma dessas pessoas. Mas fui a primeira a fazer a cirurgia para voltar a enxergar. Mas quando olhei para o lado, tinha um bilhete. Não diga a eles que você voltou a ver. Eu comecei a escutar passos. Então, ranquei o bilhete. Você está conseguindo enxergar? Preferi seguir o que o bilhete falava. Vim passar uns dias na casa da minha avó. Ela me recebeu muito bem. Mas ela não tinha me falado que estava ocorrendo uma série de assassinatos na cidade. E o mais estranho era que um palhaço cometia eles. E a situação só piorava. Porque as vítimas só sumiam em dias pares. Isso quer dizer que um dia a cidade estava linda e maravilhosa. E no outro, totalmente abandonada. Vó, hoje é dia seis. Você fechou a janela? Não, minha querida. Mas você fecha para mim? Como não, vó? Eu vou correr lá. Quando eu estava fechando a janela, eu vi algo estranho. E era o palhaço. Ele olhou diretamente para mim. Mas não fez nada. Nós dois ficamos nos encarando por alguns segundos. Até que eu reagi. Eu fechei a janela e corri para contar tudo para minha avó. Vó, ele me viu. A gente precisa se esconder. Calma, filha. Para que tanto desespero? Ele não vai fazer nada conosco. Apesar de ser um dia par, ele sempre vem aqui. Mas nunca faz nada. O seu avô ainda lembra da gente. Minha vizinha era muito barulhenta. Ela fazia muitos barulhos de construção. Principalmente de madrugada. Eram três horas na manhã. Quem constrói alguma coisa? E eu sempre batia na casa dela. E pedia para ela não construir naquele horário. E achava que estava tudo bem. Mas nada se resolvia. Pouco tempo depois, o barulho começava de novo. Então eu decidi fazer uma boa vizinhança. E chamar ela para comer um bolo na minha casa. E para a minha sorte, ela aceitou. Então decidi conversar com ela. Gostou do pão? Eu amei. Está muito bom. Mas por que você me chamou aqui? Eu queria saber por que você faz tanto barulho de madrugada. Eu acho que você quer saber demais. Eu não esperava essa reação dela. Eu estou com muito medo. Na verdade, eu acho que você já sabe demais. Ai, nossa. Eu estou muito tonta. Isso deu certo. Você nunca se perguntou o motivo de eu ficar acordada até de madrugada? Você é um monstro. Que isso? Você também é. Quer dizer, era. Agora ninguém nunca mais vai me atrapalhar de madrugada. A vizinha de cima sempre escutava música muito alta. E toda vez que eu batia na casa dela, ninguém atendia. Mas um dia estava insuportável. Eu não conseguia nem pensar. Então eu bati na casa dela até ela atender. Mas ao contrário do que eu pensava, ela parecia ser muito fofa. Será que por gentileza você podia baixar um pouco a música? Eu estou tentando estudar. Ai, como eu sou uma idiota. É claro. É que quando eu olhei para dentro da casa dela, vi algo que não devia. Nunca te falaram para não bisbilhotar a casa dos outros? E por que você acha que a música sempre ficava tão alta? Então seu sonho é ser uma influencer, ter fama, sucesso e viajar no mundo todo? Isso mesmo. Por isso eu vim até você. Hum, eu vejo fama, sucesso, Europa. O quê? Hum, eu vejo maldição que você pode ter tudo isso. Sério? Como funciona? Hum, eu acho que se chama Nice. Nice Trip. É isso. A Nice pode realizar todos os seus sonhos. Te levar para o Rock in Rio, Milão, Itália, Disney e Paris com tudo pago. Nossa, que incrível. E eu vejo mais. Um contrato com a Nice e 2 mil euros para gastar com o que quiser. Onde você vai? Eu vou fazer minha inscrição também. É claro. Espera, você tem que me falar como eu faço para me inscrever. Não se preocupa, querida. Eu vou colocar o link na minha bio. Antes de você ir, eu posso fazer mais um desejo? Pode, mas vamos rápido. Eu desejo ser irresistível. Se é o seu desejo... Sonhos lúcidos. Eu vi na internet que se você perguntar que horas são em um sonho, algo inexplicável acontece. Eu estou sonhando. Deu certo. Ei, você. Que horas são? Oi. Que horas são? Você tem que me seguir. Vem. Tá. Esse sonho já começou meio esquisito. Vem. Vem. Não tem mais nada nesse lugar. Então eu vou atrás dela. Vem. Agora a pergunta é para ela. Ela sabe de tudo. E está aqui desde sempre. Quem é ela? Eu não sei quem é ela. Mas ela sabe de tudo. Tome muito cuidado com o que ela vai te dizer. E pense bem nas suas palavras. Ei, que horas são? Eu achei que ela não fosse me responder. Até que... 2035. 8 de agosto. 6h46. Acidente de carro. Esse sonho está ficando cada vez pior. O que isso significa? Você faz perguntas muito óbvias. Esse é o dia da sua morte. Esse sonho foi muito real. Sorte que ele acabou. Está na hora de dormir, filha. Conta uma história para mim, mamãe. Tenho médico amanhã. É melhor você dormir agora. Você vai contar uma história agora. Tá bom. Eu conto uma história rapidinha. Há séculos atrás, vivia um homem aqui na Terra. Ele era a pior pessoa que poderia existir. Ele era péssimo com crianças, adultos e velhinhos. Ele fazia coisas horríveis que você nem pode imaginar. E a Terra não aguentou ele. Então ele morreu queimado. Mas quando ele chegou no purgatório, nem os céus, nem o inferno quiseram ele. Então ele foi banido a viver eternamente vagando pela Terra. E ele ainda faz mal para as pessoas, mamãe. Faz sim. E por isso você tem que ser uma criança boa. Agora eu vou indo. Boa noite, filha. Nossa, essa noite foi muito longa. Eu não sabia mais por quanto tempo eu ia aguentar. Eu não sei quem era aquela criança. Eu nunca vi ela na minha vida. E nem filhos eu tenho. Mamãe, mamãe. Você esqueceu a luz acesa. Vem aqui apagar agora. Ainda mais saia de casa se você já estiver deitado para dormir. Era o que minha avó sempre me falava. E eu concordava até porque nunca tinha acontecido. Até que um dia eu já estava deitada para dormir. E meu telefone tocou. E quando eu atendi, era meu namorado me chamando para o encontro. E dessa vez eu decidi aceitar. Mas eu dei de cara com a minha avó na saída. Neta, eu estou te falando. Não sai de casa. Você já estava pronta para dormir. Ai, aquilo era uma baboseira. Eu não sei de onde que eles tiraram aquilo. Mas com certeza era mentira. Até que eu saí de casa e vi um vulto passando. E na hora eu senti um arrepio. Era como se alguma coisa quisesse me falar que não era para sair. E quando eu já estava fechando a porta, o meu namorado chegou na escada. Olha amor, eu não vou sair hoje. Sério? Então vem que fala para a gente conversar rapidinho. Aquela sensação ruim ainda não passou. Não dá. E você de vir para casa. Eu espero não me arrepender dessa decisão. Minha mãe dizia que ela tinha desrespeitado a própria mãe. E por isso minha avó tinha ficado louca. E que era para mim nunca fazer isso com ela. Mas eu achei aquilo uma bobeira. Ah, que saco. Cala a boca mãe. Pode ficar tranquila que sua mãe não vai falar mais nada. Eu fiquei de babá para o boneco esquisito da minha vizinha. Mas ela estava pagando bem, então que mal tem. Mas era estranho cuidar de um boneco. Mas por dinheiro que a gente não faz, né? E quando ela foi embora eu só joguei ele no sofá e nem liguei. Mas depois minha consciência começou a pesar. Porque e se tivesse acontecido alguma coisa com ele? Então eu fui olhar. Mas quando eu cheguei lá, tinha uma maçã e um bilhete do lado dele. Deixei essa maçã de lanche para você. Espero que goste. Eu adorava maçã. Então eu comi. Até que a vizinha voltou mais cedo. Ei, você chegou. Ele está bem e é obrigado pela maçã. Que maçã? Eu percebi que minha TV estava ligada. Porém, como eu sempre assisto TV até tarde, imaginei que tinha esquecido. Então aproveitei para ver minha série favorita. Mas eu me distraí em ver da série. E quando eu percebi, já eram as 3 horas da madrugada. E eu tinha que dormir. Então fui tentar desligar a TV. Porém, ela não desligava de jeito nenhum. Então eu tirei ela da tomada. E mesmo assim, nada. Até que algo muito estranho começou a acontecer. Eu comecei a escutar barulhos estranhos vindo do sota. Então eu decidi investigar. Eu subi até lá. E eu percebi que lá estava vazio. Só tinha uma caixa. Eu pensei se eu devia pegar ela ou não. Mas como os barulhos não paravam e só ficavam mais altos, eu decidi ler o bilhete que tinha nela. Não abrir. Que bilhete mais bobo? Eu abri a caixa. E veio uma luz vermelha de dentro dela. E os barulhos pararam. Amanda! O que você está fazendo aí? Você abriu a caixa? Era minha mãe. E assim que eu virei, a caixa apagou. Sim, mãe. Estava vindo um barulho estranho daqui. Aí eu abri a caixa e parou. Só que veio uma luz estranha que... Sumiu. Ela apagou. Meu Deus! A gente precisa colocar ele de volta. Ele quem? Ele é uma entidade. Nossa família fez um pacto. E quebrou. E desde então a gente foi uma adiçoada a viver com ele. Mas conseguimos trancar ele numa caixa. E você e o papai nunca me falaram? A gente nunca achou que você ia pra ir. Ah! A luz voltou. Rápido, fecha a tampa. Eu tentei fechar a caixa o mais rápido que eu pude. Eu acho que ele voltou pra dentro dela. Será que deu certo? Acho que sim. Outubro. Mês de Halloween. A melhor época do ano. As pessoas estão tão preocupadas em fazer doces ou travessuras. Metade o pé de moleque. E também ouve música boa. Mas por isso tem a Reço. Que me permite ouvir música de alta qualidade com o prêmio. Inclusive a Re está com uma promoção imperdível de 50% de desconto pra todos os usuários. E é muito simples. É só usar o código promocional que tá na minha bio. E não perde tempo porque é por tempo limitado. E as pessoas também ficam tão admiradas com os refeições de Halloween. Que não percebem o que é de verdade. Ou não. Meus pais sempre foram muito autoritários. Eu nunca saí de casa. E também a gente tinha energia. Mas não podíamos acender as luzes de noite. Até que um dia eles saíram pra buscar comida. E meu irmão estava dormindo. Então eu decidi ligar a luz. Porque eu nunca tinha visto ela funcionando. E esse foi o meu maior erro. Porque eu entendi tudo. Estávamos vivendo um apocalipse zumbi. Igual aqueles que eu lia nas HQs. E eles eram chamados pela luz. Paralisia do sono. Em todas as noites eu tinha uma paralisia diferente. Mas em todas eu vi uma luz. E uma mão tentando me tocar. Mas um dia eu decidi desenhar o que eu via. E mostrar pros meus pais. Filha, isso é uma sala de cirurgia. Ah, mas eu nunca fiz nenhuma cirurgia, mãe. É, hum... Você só fez uma cirurgia na sua vida toda. Mas ela também foi a última. Você não sobreviveu. Ah, Páscoa. A pior época do amo. Eu odeio pessoas felizes e as trocas de ovos. Por isso eu faço o melhor ovo que você vai comer na sua vida. Porém, ele também vai ser o último. Minha casa era muito estranha. As coisas sumiam, sendo que eu tenho certeza do lugar que eu tinha colocado. A comida acabava rápido demais, sendo que eu comia pouco. E eu ouvia coisas estranhas. Sussurros. Então decidi chamar uma especialista. Oi, eu vim dar uma olhada na casa. Quem é você? Uma mulher me chamou pra vim dar uma olhada na casa. Mulher? Eu moro sozinho. Ela está bem atrás de você. Com quem você tá falando? Então eu tenho uma péssima notícia. Fala. Como é que eu falo isso? Tem o espírito de uma mulher vivendo na sua casa. Ela não sabe que morreu. Mas ela tá aí. Minha amiga sempre sabia o futuro. Tudo que ia acontecer. Fosse algo bom ou ruim. Eu não entendia como ela fazia isso. Mas não tinha como ser evitado. A Amanda vai quebrar o braço. Eu não vou mentir. Eu sempre duvidava do que ela falava. Mas sempre acontecia de uma forma bizarra. Definitivamente ela sempre sabia de tudo. Você vai tirar total na prova amanhã. Eu vou estudar muito então. Nem precisa. Você tem uma memória boa. Eu não entendi o que ela quis dizer. Mas eu não liguei no dia seguinte. Amiga, eu consegui as respostas da prova. Tá tudo nesse caderno da professora. Decora antes da prova começar. Toma. Foi dito e feito. Eu decorei todas as questões da prova. E as respostas. E realmente eu tinha uma memória muito boa. Tanto que eu tirei total. Eu comecei a acreditar que ela realmente sabia o futuro. Como você sabe o futuro? Eu posso perguntar se eu devo ou não devo ir na festa do Matheus hoje? Vai sim. Então eu fui. Mas eu quebrei o meu pé. Eu acho que ela não sabia o futuro. Ela só chutava as coisas que iam acontecer. E ela tinha muita sorte. Você estava errada. Eu quebrei o pé. Só? Sim. Que estranho. Era pra você morrer. E a vizinha é uma fofoqueira. Sabia de tudo da vida dos outros. E vivia fuchicando. Mas um dia ela me estressou. Então pra distrair eu abri a Reço. E uma campanha muito legal que eu ouvi falar. Onde ele descreve a minha personalidade com base no meu signo do zodíaco e gosto musical. Confira seu horóscopo na Reço. E descubra o que as estrelas dizem sobre sua música. E você também pode se conectar com outros persianos. É só entrar na hashtag peixes e compartilhar seu amor pela música. Confira agora a hashtag MySingMyMusic. Depois disso eu liguei pro meu namorado pra contar a novidade. Mas eu senti que tinha mais alguém ali. E quando eu percebi aquela vizinha tava contando meu namorado pra minha mãe. Aquela fofoqueira. Mãe que raiva. Por que você tá ouvindo essa vizinha fofoqueira? Que vizinha Raquel. Tá doida. E você não tem nada pra me contar não? Eu vi você conversando com a vizinha. Ela tava te contando meu namorado. Tá doida Raquel. Não tem vizinha nenhuma. E eu já tava sentindo que você tava escondendo o alvo. Era um namoro. Mas e a vizinha? Não existe vizinha. Eu confiava de olhos fechados na minha psicóloga. Eu contava todos os meus segredos. E ela era a única que realmente se importava comigo. E como tá a questão com seu pai? Eu não vou mentir. Eu ainda acho que ele tem psicopatia. E você lê o livro que eu te mandei? Como identificar um psicopata? Sim. Por isso mesmo eu tenho mais certeza de que ele é. Calma. Eu tenho certeza que a situação logo logo vai melhorar. Só não caia mais nas manipulações dele. Ah, deu tempo da nossa sessão. Até semana que vem. Até. Ei, você tá esquecendo sua garrafinha d'água. E cuidado, não bebe a água dela. Já deve tá quente. Pode dar dor de barriga. Essa sessão de terapia foi tão esclarecedora. Eu tinha que pensar em cada palavra dela. E digerir o que ela falou. Então quando eu cheguei em casa eu fui direto pra cozinha. E fiquei pensando em tudo. Até que meu pai chegou do futebol. Mas eu ignorei. E decidi que não ia até ele. Eu precisava entender todas as informações que minha psicóloga me falou. Mas ficou muito silencioso. E eu decidi lá ver o que tinha acontecido. E foi aí que eu percebi. Que não era meu pai que estava me manipulando. E sim a psicóloga. Minha mãe tinha uma regra. Não podíamos encostar nas almofadas da casa. Eu nunca entendi isso. Mas deixei pra lá. Até que um dia o meu cachorrinho sumiu. E eu fiquei muito triste. E acabei deitando no sofá. Mas o estranho é que a almofada tinha o cheiro dele. E eu fiz a minha pior escolha. Eu decidi olhar dentro da almofada. E encontrei algo que não devia. O corpo dele sem vida. O meu dia estava muito estranho. Caí um bilhete do meu armário. Estou escondida dentro do seu armário. E foi aí que eu lembrei que estava brincando de esconde-esconde com minha amiga. Mas isso já faz mais de um mês. Então agora eu vou ter que esconder o corpo dela em outro lugar. Os meus pais foram viajar e me deixaram com minha irmã gêmea. Mas eu tranquei ela no quarto e dei uma festa. O problema é que eu só lembrei dela três dias depois. E quando eu cheguei no quarto, ela estava sentada no chão ouvindo música. E eu tirei o fone dela. Mas algo estranho aconteceu. Finalmente lembrou de minha irmãzinha. Depois de entrar, você tem que fazer uma escolha. Qual o seu desejo? Eu quero amor e fama de uma forma fácil. Não. Você só pode escolher um. Lembrando que nunca mais vai ter o outro. Fama. Ou ao amor. Quer saber? Eu gostei de você. Se você me der algo que é seu, eu te deixo ir embora. Preciso de matar alguns, poucos personagens do livro que estou escrevendo. Isso definitivamente vai apimentar a minha autobiografia. Eu tenho uma floricultura. Ela parece ser normal, mas eu vendo plantas que podem ser mortais. Para comprá-las, você só precisa saber um código secreto. Oi. Eu quero a planta iluminada. Vem comigo. É essa. Você já sabe como ela funciona? Sei, sei. Essa planta é inofensiva, mas ela te faz dormir por 48 horas. Então quando você for manuzer ela, você tem que usar máscara, porque senão... Só me dá ela ir rápido. Eu estou ficando sem tempo. Se você está pedindo. Chegando em casa, eu corri para fazer a flor. Porque eu queria muito ir em uma festa que meus pais não deixaram. Como usa ela mesmo? Ah, vou olhar no YouTube. Ah, eu não tenho tempo para ver anúncio. Já sei, eu vou usar o YouTube. Nele eu consigo ver os vídeos do YouTube sem anúncio. Além disso, ele tem a opção de pop-up e de segundo plano, que você consegue ouvir o vídeo enquanto o celular está bloqueado. Você primeiro precisa usar máscara. Vou pular essa parte. Ah, o que aconteceu? Você dormiu por dois dias. Minha amiga Annie tinha sumido e a cidade toda estava em alerta. Quero ir lá em casa procurar Annie juntos? Eu era afim dele há muito tempo. Quero. Nossa, que cozinha bagunçada. Quer chá? Quero sim. Abre o forno também para a gente fazer pão de queijo? Tá. Que estranho, esse parece o cheiro do perfume da Annie. E aquele é o colar dela? Acho que ele é o assassino. Toda noite o governo libera um gás para ter certeza que todos estão dormindo. Não sabíamos o que eles faziam enquanto estávamos apagados. Mas um dia eu recebi uma carta dizendo que era para ficar acordada. E tinha uma substância que burlava o gás. Eu achei muito estranho, mas mesmo assim eu fiz. E foi a pior coisa que eu poderia ter feito. Porque alguém entrou na minha casa. E com certeza o governo saberia que eu não estava dormindo. Eu sou uma hacker. Eu descubro o segredo das pessoas e uso contra elas. Eu guardo todos os dados das minhas vítimas na nuvem do Tera Box. Porque ele tem um Tera de armazenamento grátis. E ainda faz backup automático. Estava indo tudo bem. Até que o dia eu recebi uma proposta inusita. Eu deveria achar o segredo de um homem de negócios muito poderoso. Mas para isso eu teria que segui-lo pessoalmente. Geralmente eu não aceitaria o do tio. Mas fizeram uma proposta irrecusada. Então eu aceitei. Eu comecei a investigá-lo, mas ele não fazia nada de suspeito. Por acaso você está me seguindo? Não, por quê? Porque eu te paguei para isso. Eu sou médica legista. E trabalho fazendo autópsia de pacientes que já se foram. Até que um dia eu passei do meu horário. E fiquei mais do que devia. E estava tudo bem. Até que as luzes começaram a piscar. E eu fui embora o mais rápido possível. E nem olhei para trás. Mas quando cheguei no final do corredor, a porta estava trancada. E eu decidi olhar o relógio. Era de madrugada. Um horário proibido de trabalhar no necrotério. Você não deveria trabalhar até tão tarde. Obrigado por me deixar entrar nesse povo. Você já viu horas iguais? Minha avó dizia que isso era seu anjo da guarda tentando te dizer algo. E eu comecei a ver muitas horas iguais. E um dia eu vi antes de dormir. Ei, acorda. Eu estou sonhando. Sim, mas me escuta. Tem alguém que não para de pensar em você. Isso é ótimo. Não, você não entendeu. Ele não para de pensar em você. Ele está obcecado. Ele fica olhando suas redes sociais toda hora. E ele está planejando fazer alguma coisa. Como você sabe disso? Porque ele está entrando na sua casa nesse exato momento. Acorda. Polícia Militar Emergência Minha família me obrigou a trabalhar de recepcionista em um hotel. Eu adorava o emprego, mas aconteciam coisas estranhas durante o meu expediente. Eu escutava vozes e passos. Mas pior mesmo era o dono. Ele me fazia companhia na hora do almoço e às vezes durante o trabalho. E no final do dia sempre me chamava para ir conhecer o hotel. Mas como era tarde, eu nunca ia. Depois de uma semana trabalhando, nós dois nos aproximamos mais e mais. E nossa relação começou a mudar um pouco. Até que ele me deu uma carta se declarando. E deixou de me convidar para ir no interior do hotel. Reparei que nenhum hóspede saia de lá. Então ele me disse que saiam pelos fundos. Mas um dia de curiosidade eu dei a volta no quarteirão. E não existia saída. Eu sou uma serial killer. E minhas próprias vítimas me chamam para ir na casa delas. Como isso funciona? Essa resposta é muito fácil. Eu sou uma adestradora de cães. Assim, elas mesmas me chamam para dentro da casa delas para cuidar do cachorro enquanto viajam. E enquanto estão fora, eu tenho todo o tempo do mundo. Assim, eu presto atenção em cada detalhe da casa. Todos os cômodos. E descubro tudo o que eu preciso sobre a minha vítima. Fica mais fácil dessa forma. E como eu tiro a vida delas? Eu uso uma substância. Ela é impossível de ser detectada pela polícia. E conhecendo a minha vítima, eu coloco a substância em lugares muito específicos. E assim que minhas vítimas chegam em casa, elas começam a ficar fracas. E não encontram um motivo. Com pouco de tempo e paciência, elas ficam tão fracas que eu consigo fazer mais uma vítima. Mas a pergunta mais importante é... E o cachorro? Não pensem que eu sou totalmente um monstro. Eu volto para a casa delas e pego o cachorro. Você sabe o que é o efeito Mandela? É um fato que muitas pessoas têm certeza de que aconteceu. Mas não passa de uma ilusão. Minha irmã sempre foi a mais inteligente da família. Mas um dia eu acordei e ela não estava mais lá. Mas todos lembrávamos dela. Menos meu pai. E eu procurei, mas não existia mais nenhum dado sobre ela. Até as fotos do meu computador tinham sido apagadas. Meu pai tentou convencer eu e minha mãe de que isso tinha sido um efeito Mandela e que ela nunca existiu. Mas eu não engoli essa história. Então eu continuei procurando e achei um vídeo do meu pai saindo com um saco de lixo estranho no dia que minha irmã sumiu. Filha, vem aqui. Eu quase morri. Eu quebrei o pé e machuquei a cabeça. Mas estava tudo bem. Meu irmão estava cuidando de mim. E ele foi pegar remédio. Enquanto isso, para distrair de toda essa situação, eu decidi abrir a Reço. O que me permite ouvir música de alta qualidade com o prêmio. Inclusive, a Reço está com uma promoção imperdível de 50% de desconto para todos os usuários. E é muito simples. É só usar o código promocional que está na minha bio. E não perde tempo, porque é por tempo limitado. Mas estranhamente, eu comecei a passar muito mal. E corri para o banheiro. E meu irmão foi atrás de mim com o remédio. Você está bem? Ela não, mas eu estou. Minha amiga, fomos em uma casa abandonada. Mas não esperávamos o que ia acontecer. Você falou que essa casa era abandonada. Ela é abandonada. Vem, vamos esconder no banheiro. Vem, vem, vem. Eu vou ligar para minha mãe. Ela vai ajudar a gente. Sem crédito disponível. É sério? Você está sem crédito agora? Boa noite, Julia. Você pode me cobrir? Cobro. Cobro sim. Você esqueceu de olhar debaixo da cama. Claro. Eu olho embaixo da cama. Arthur, acho que tem alguém em cima da minha cama. Eu vou ligar. Beleza. Não. Eu vou agir. Eu olho embaixo da cama. Basta. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.